Música Nunca vi um crente esmolhecer Deus estando ao seu lado Música Não conheço Deus como meu Deus Nenhum justo derrotado Música Nunca vi um mal prevalecer Quando meu Deus se levanta Música Quando a vitória está chegando A tristeza vai embora De alegria a gente canta Música A vitória está depois da vontade A gente que você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Quando vocês não brilharem dias Essa terra você não vai perder A vitória hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória hoje vai ter que cair A vitória hoje vai ter que cair Quando a voz de Deus secou Nunca vi uma tentação pior Um alguém que me perdoa Nunca vi demônio soportar Quando a glória de Deus desce Eu sou vc que cair Música Música Frente gruta, cl Pine 1, pastor luta Deus do trono destino E o inferno estremece E você vai vencer A vitória está na escola da muralha E você vai vencer A vitória está na escola da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Terra vai ver que caiu E você está brilhando e tirando Nessa guerra você não vai perder A vitória hoje vai desabar Hoje você vai vencer E o inferno de Deus Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer E o inferno de Deus Você vai vencer Aleluia! Obrigada! 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 Obrigada!